Filhos Aleluia Preste atenção nessa canção Aleluia O cenário era triste Israel exilado Angustiado As te lamentar Haviam sido avisados Mas deixaram de lado Preferindo não escutar O que Deus mandou o profeta Falar e o preço Era caro Mas eles desprezaram E quiseram arriscar Então o choro foi amargo Mas era Deus Colocando Ordem na casa Deus permitiu que o inimigo Afrontasse Zombasse Humilhasse Dizendo cante agora Toquem arpas agora Se conformem com essa situação Se alegrem aqui Não sinta mais saudades de morar Lá em Sião E o que acontece nos dias de hoje Igreja Nos dias atuais O cantor não canta mais O pregador se esqueceu De falar mais sobre o céu Poucos são os que anunciam A salvação afinal Isso não é comercial E só se ouve falar de bonança Ou então de vingança Santidade pra quê? O negócio é vender Mas isso é valor esquecido É falta de compromisso Com a palavra de Deus É tanto crente sendo levado pelo mundo Imitando o que há no mundo Querendo o que há no mundo Se esquecendo que santidade ainda convém Mas quem prefere a Babilônia Não volta pra Jerusalém Mas a igreja de Deus A igreja que é santa Lavada Remida Que é separada Que é escondida Aleluia Que não se conforma Que não se intimida Que sente saudades de Sião Ela não é corrompida Ela não tem mancha Ela é imaculada Não está adormecida Ela está preparada Aleluia Permaneceu fiel Pois ela sente saudades Do noivo Que está no céu Cadê a igreja que vai morar no céu? Aleluia Oh, aleluia, aleluia E o que acontece igreja Em nosso meio nos dias de hoje, hein? E nos dias atuais O cantor não canta mais O pregador se esqueceu De falar mais sobre o céu Poucos são os que anunciam A salvação Afinal, isso não é comercial E só se ouve falar de bonança Ou então de vingança Santidade pra quê? O negócio é vender Mas isso é valor esquecido Mas isso é valor esquecido É falta de compromisso Com a palavra A palavra de Deus É tanto crente sendo levado Pelo mundo Imitando o que há no mundo Querendo o que há no mundo Se esquecendo Que santidade ainda convém Mas quem prefere a Babilônia Não volta pra Jerusalém E a igreja de Deus A igreja que é santa Lavada Remida Que é separada Que é escolhida Que não se conforma Que não se intimida Que sente saudades de Sião Ela não é corrompida Ela não tem mancha Ela é imaculada Não está adormecida Ela está preparada Permaneceu fiel Pois ela sente saudades Do noivo que está no céu Do noivo que está no céu Aleluia, adore a Jesus